Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos até o Brasil No, woman, no crime Yeah, mano, a victory No, woman, no crime No, woman, no crime No, woman, no crime When I remember when we used to sing No, woman, no, woman, no touchdown We know the lyrics, you know what I'm saying? Yeah No, woman, no, woman, no crime No, woman, no crime No, woman, no crime No, woman, no crime Come on Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright No, woman, no crime No, woman, no crime No, woman, no crime No, woman, no crime Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Yes Wonderful, wonderful, wonderful Ola delia